Salve, salve galera que é o Vinícius Ferreiro do canal Bitnube, tudo bem com vocês? Então pessoal, vim trazer esse vídeo correndo para vocês porque faltam 3 dias para acabar as competições do Play Royale Essas competições irão premiar o Top 10 em Z-Core Token e são competições em Z-Core Token Mas Vinícius, que competições são essas? Basicamente uma é de jogos de dados, pura sorte ou azar, o jogo disse E a outra é uma competição de trading, eu vou mostrar um pouquinho melhor essas competições lá na tela do computador E lembrando pessoal, isso não é uma indicação de investimento, uma indicação do que você deve fazer com as suas moedas E sim uma apresentação da competição que está rolando e da plataforma, beleza? Então vamos lá Essa daqui é a Play Royale, uma plataforma que tem diversos jogos naquele estilo cassino Onde você pode apostar as suas criptomoedas E lembrando, isso não é um vídeo indicação do que você deve fazer com as suas criptomoedas E sim uma apresentação da plataforma e da competição que está tendo em Z-Core Token O primeiro passo aí é criar o seu registro na plataforma, você clica em Registro Preencha com seus dados e confirme no e-mail que eles enviarão para vocês Após isso, é só você clicar em Login e logar na sua conta, assim como eu vou fazer Após logar na sua conta, vamos fazer algumas pequenas alterações Primeiramente você clica aqui, que provavelmente onde vocês estará o Tron, não a Z-Core Token Vocês cliquem aqui no canto superior direito, na penúltima opção Você vai alterar a moeda como a moeda principal Coloque o Z-Core Token ou a moeda que você for utilizar na plataforma Como no exemplo nós vamos usar o Z-Core Token, deixou ela aqui Depois clique aqui onde está o meu nome, no caso de vocês estará um código Esse código é praticamente seu nome, então é sempre bom você alterá-lo Clique aqui, vá em Profile Em Profile você tem a opção de mudar o seu nome aqui embaixo Meu já está Bitnube, onde vocês vai estar um código, vocês alterem para o nome que vocês desejam E coloque Update Feito isso, agora você precisará do seu endereço de Wallet do Z-Core Token Para você receber direto lá da rede social, aqui na Play Royale Clique em Wallet Procure o Z-Core Token aqui Você escreve aqui Z-Core Token, pronto Já está aqui o Z-Core Token Vocês cliquem na opção Depósito E ele já te dará o endereço aqui Com esse endereço em mãos, nós já podemos trocar nossos pontos da Z-Core Social em Token de Z-Core E ele virá diretamente aqui para a plataforma da Play Royale Eu vou mostrar para vocês um pouquinho melhor E lembrando que eu vou primeiro transferir o saldo e depois mostrar as competições Porque com o saldo fica mais fácil de eu exemplificar as competições e como elas funcionam Agora vamos lá para a plataforma da Z-Core Social Vamos aqui na aba pontos Eu já estou logado na minha conta, vocês vão precisar logar na de vocês E aqui nós vamos precisar clicar na opção Trocar Só que antes de efetuar a troca nós precisamos aqui Trocar carteira de recebimento Ou seja, a gente vai tirar a carteira que está no Z-Core Social A gente não vai receber nela, na carteira da plataforma A gente vai colocar para receber o token diretamente na carteira lá do Play Royale Você clica em Trocar ali E aqui embaixo você já pode inserir o endereço da Play Royale Você vem em Wallet na Play Royale novamente Copia o seu endereço de Wallet E cola aqui E quando você for efetuar a troca dos seus pontos para Z-Core Token Ele vai mandar o seu saldo em Z-Core Token diretamente para Play Royale Aí vem a pergunta Ah Vinicius, mas eu já tenho saldo de Z-Core Token na rede social Para que você possa sacar esse saldo de Z-Core Token e enviar para essa outra Wallet Você precisa de um saldo em Ethereum Eu vou trazer essa explicação no novo vídeo Onde eu vou mostrar melhor como você vai utilizar a taxa de Ethereum Como você vai sacar as moedas que já estão na sua carteira do Z-Core Social Esse procedimento aqui é para você trocar os pontos Por Z-Core Token e o token vir direto para cá Você não vai usar o seu token que está na plataforma A não ser que você já tenha algum saldo de Ethereum lá E você clique na opção Sacar e Saque para esse endereço de carteira da Play Royale Feito isso, você clica em Atualizar Ele vai gravar aqui o endereço de recebimento Lembrando que eu colei aqui o endereço de recebimento da Play Royale Então quando eu for efetuar a troca de pontos Opa, deixa eu voltar aqui de novo para pontos Ele vai enviar diretamente para a Play Royale Vou clicar em Trocar Eu já cadastrei o endereço Como vocês podem ver Vamos só conferir 02X Final 776 E 02X Final 776 Tá ok Caso vocês queiram trocar os seus pontos Diretamente para o endereço da Z-Core Social E não mandar para a Play Royale É só você voltar aqui em Troca de Carteira Deixar essa opção em branco Você vai deixar em branco e atualizar Aí ele irá mandar os seus tokens Para a carteira da Z-Core Social E não para a carteira que você tinha registrado anteriormente Essa parte aqui que diz para onde vai enviar Se tiver em branco vai ficar na plataforma Na carteira da plataforma Se tiver o endereço ele vai enviar para o endereço No ato da troca de pontos Vamos voltar aqui para a aba pontos Vamos clicar em Trocar A gente confirmou que é esse endereço mesmo Vou colocar aqui Confirmar E já podemos descer aqui E ver que ele está processando essa troca aí De pontos para o Z-Core Token Ele vai trocar meus pontos pelo Token E já vai mandar diretamente para a plataforma Ou para o wallet que eu coloquei lá no registro Aqui como vocês podem ver Já tem o T-Shit de confirmação E a gente vai olhar aqui no Etherscan Se a transferência já foi feita Como vocês podem ver Já está com sucesso Então quer dizer que a transferência do meu saldo em Z-Core Token Já saiu da plataforma Já gerou um T-Shit na rede da Ethereum E já foi para a Play Royale Como vocês podem ver aqui Meu saldo já está aqui de 8 moedas É 8,768 Mas enfim Ele aparece sempre o número maior Mas isso não significa que suas frações não estão aqui Elas estão Só que ele só apresenta o número inteiro aqui para vocês Com meu saldo na plataforma Na Play Royale no caso Eu consigo já participar das competições E aqui embaixo nós podemos ver No troféuzinho Que tem duas competições ativas Uma do Z-Core Diz Competion E uma do Z-Core Trading Competion Ou seja Uma é competição de trade Onde o maior volume de transação Fica entre os maiores ganhadores Como vocês podem ver Vou clicar aqui Quem transacionar mais Z-Core Token Na compra e na venda No trade Vai entrar aqui nesse ranking E lembrando que o ranking é por volume Então se você comprou 5 E vendeu 5 Já transacionou 10 Já tem um volume de 10 E aqui é o prêmio Que cada um tem O primeiro lugar Que mais transacionar Durante esse período Que falta agora De 3 dias Ele vai terminar no dia 29 de maio Às 6 da tarde Ganha 319 Z-Core Token O segundo lugar 255 E assim vai Até o décimo colocado O top 10 Sempre vai ganhar alguma coisinha Aqui embaixo Estão as pessoas Que estão no top 10 Como vocês podem ver Cada uma Movimentou Uma quantidade Esse aqui já movimentou 196 Esse 152 151 E por aí vai Já temos aqui Um top 10 Se você chegar E conseguir movimentar A tempo Mais do que esses aqui Você vai ganhando Na sua colocação E lembrando Que a opção Dexchange Fica aqui em cima E o par Que você deve movimentar É Z-Core Token Ethereum Você vai clicar Aqui no search Vai pesquisar O Z-Core Token E vai ver Que ele tem par Com o Ethereum Então é basicamente Aqui que você tem Que efetuar A compra e a venda Do Z-Core Token Para que você Consiga transacionar Um volume maior E chegue A participar Aqui Da competição De trading Conseguindo um volume E até uma premiação Aí no top 10 A outra competição Aqui Que temos Para participar É o D-C É basicamente Um jogo de dados É pura sorte Eu vou mostrar Para vocês Como funciona Você vai clicar Aqui na competição E aqui ele vai mostrar O top 10 E os seus prêmios A premiação Parece ser a mesma Do trading Porém Aqui É os maiores apostadores Quanto mais você aposta Mais você sobe No ranking Não quer dizer Quem ganha mais E sim Quem aposta mais Como vocês podem ver No momento Eu estou em oitavo Aqui Então No momento Talvez eu ganharia 51 Z-Core Se a competição Se encerrasse agora Mas como nós podemos ver Ainda tem 3 dias Para se encerrar A competição Vamos lá Para a parte Da competição De disse Para me mostrar Para vocês Como ela funciona Você vem aqui Em games Escolhe aqui A primeira opção Disse Que é basicamente Onde está rolando A competição E aqui Você tem Números de aposta Lembra que eu disse Que eu tenho 8 de saldo Eu já apostei Uma quantidade Aqui Você pode Aumentar aqui A quantidade Que você quer apostar Aqui significa Porcentagem de chance Claro que você não pode Deixar no 100% E aqui Seria Quando Quanto você ganha Quanto menos Porcentagem de chance Você tem Ou seja Quanto mais risco Você tem Maior É o seu ganho Quer ver Vou colocar aqui Na possibilidade De apostar Uma moeda Aqui em bet Amount É a quantidade De moedas Que eu quero apostar Aqui Win chance A porcentagem De chance Que eu tenho De ganhar Se eu colocar Aqui só 10% De uma moeda Eu vou ganhar 9.8 Então Quanto menos chance Você colocar Mais Maior Será a sua premiação E claro Mais difícil Será você ganhar Essa premiação Para jogar É basicamente assim Eu vou colocar aqui Em 50% Para vocês verem Vou apostar Uma E se eu ganhar Eu vou apostar Uma Vou gastar Uma Se eu ganhar Eu ganho 1.96 Então eu ganho Recupero a minha Uma E ganho Mais 96 0.96 De lucro Você vai clicar Você vai clicar Em Row Dice E ele já vai Jogar um dado Como vocês podem ver Eu ganhei Eu tinha um saldo De 8 E agora Eu tenho um saldo De 9 O saldo Está aqui E o saldo Está aqui Em cima Também Isso aqui É basicamente Um jogo De pura sorte Ou azar Então Eu não sou uma pessoa Que joga Frequentemente Na verdade Estou só fazendo um teste Para trazer esse conteúdo Para vocês Eu sempre acho Que eu vou perder tudo Mas enfim Caso vocês gostem É essa maneira De participar Aqui em cima Nós temos dois botões O autobet Que seria uma aposta Automática Então aqui Eu vou colocar 0.1 Para ele Apostar no 0.1 Automático Deixa eu ver se vai Não vai não Vou ter que colocar 1 Bem Eu vou aumentar O número de chances Aqui Só para mim não perder E aqui O tanto que eu ganharia Se eu coloco 95% de chance Pode ver Que eu ganharia Somente 1.03 Moedas Então meu lucro Ficaria em 0.3 Ou seja Mais ou menos Ali 3% Então Quanto mais Eu arrisco Aqui na chance Mais é minha proporção De ganho Aqui de 1 Se eu coloco só 10% Minha proporção de ganho É de 1 Para 9.8 Então Eu consigo ganhar Muita moeda Caso eu Caso eu entre Nesse número sorteado Aqui fica de 0 a 10 Quando eu rodo o dado Se cair Algum número De 0 a 10 Eu ganho Se cair Algum número Superior a isso Eu perco E como eu disse Os botões aqui em cima O autobet É para ele ficar jogando Automático Eu vou mostrar para vocês Aumentar aqui A porcentagem de chance Só para demonstrar Eu vou ligar aqui E como vocês podem ver Ele jogou Ele vai jogar de novo E ele fica jogando Deixa eu dar um stop Se eu coloco aqui Fast mode Ele vai diminuir O tempo da animação Então Eu vou ter resultados Mais rápidos Como vocês podem ver Como vocês podem ver Aí você fala Vinicius Você está só ganhando Não É porque eu estou dando sorte Mesmo No momento do vídeo Mas basicamente Se eu perco uma Aqui eu perco muito Então A questão aí De porcentagem de chance De quantidade de aposta Vai de cada um E lembrando Que para você entrar no rank É por quantidade de aposta Você vem e muda aqui Coloca Z-Core Dice competition E aqui você vai ter Um rank de competição Da Z-Core Eu estou em oitavo Eu ainda vou Gastar mais esse pouquinho Que eu tenho aqui Para ver se eu soubo Mais um pouquinho Mas pode ser que eu não ganhe nada E também não ganhe No jogo de azar aqui Então É questão de sorte mesmo E cada um aí Vai arriscar Da maneira que quiser E vai arriscar Se quiser Caso você não queira Arriscar aqui No roll dice No jogo de dados Você pode ir lá Na competição de trade Porque lá É a habilidade que manda É basicamente isso Que eu queria trazer para vocês Não importa em qual lugar Você esteja assistindo esse vídeo Seja na Costa TV Na Librai No Youtube Ou na Z-Core Social Todas essas redes Eu posto Deixe aquele like Para ajudar Se você está na Costa TV O like aí Já ajuda muito o canal Se você está no Youtube Também ajuda muito E Na rede social Da Z-Core Aí No like Você tem a opção De mostrar quanto você gostou Doando pontos Para o vídeo E para o canal Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Compartilhe com os amigos Porque só tem 3 dias De competição Então A gente precisa divulgar Esse vídeo logo Para as pessoas Conhecerem essa competição Para que todos Tenham a chance De participar Caso queiram Beleza Lembrando que tem Duas competições Uma puramente De sorte e azar Que é o Roll Dice Basicamente o jogo de dados E a outra Que é o Trade Competition É uma competição De habilidade E não depende De sorte Ou azar Beleza galera Vou indo por aqui Até a próxima Tchau 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 tchau